Vamos nessa próxima categoria Olha, caralho dia Porque essa é uma das nossas Categorias principais da noite E pra Iniciar a nossa categoria de NB Performance A gente tem agora Uma NB Performance Astra em 11 Let's go NB Performance Let's go E E Estela Estela do Estela 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 Uma salva de caos para a Rose e a Astra. Caralho! Let's go! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, Astra! Cateria, NB Performance, aberta. Vem cá, Astra! NB Performance, categoria aberta. NB Performance, NB, NB, NB. Calma! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL P.O. O que é isso? P.O. O que é isso? P.O. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.